Música Queridos, estamos realizando esse momento de oração. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Evangelista João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, essa palavra é um discurso de despedida. O Senhor Jesus Cristo está dando adeus aos seus discípulos. Ele, logo em breve, verá a glória de Deus e junto dela ficará. Jesus Cristo se despede dos discípulos, pois sabe que seu caminho entre eles está terminando. Logo ele vai ser morto, ressuscitado e vai ascender aos céus e ficar ao lado de Deus Pai. Assim, também ele deseja que os discípulos continuem na sua caminhada, buscando esse alvo. Mas, no entanto, o processo é viver no mundo. O processo é enfrentar as dificuldades que o mundo vai colocar sobre a vida dos seus apóstolos. Por isso, ele diz, no mundo terás aflições. Quer dizer, no processo, para que você alcance o novo céu e a nova terra, você vai ter de enfrentar a dificuldade. Mas, não desanime, tenha bom ânimo. Eu estarei junto de você. Assim, também em nossa vida, queridos. Muitas vezes, para alcançar a soberana vocação, passamos por aflições, dificuldades e problemas. Mas, que não nos esqueçamos, Deus está do nosso lado. Que Deus assim nos guarde e nos fortaleça. Amém. 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 O que é isso?